Olá! Você que curte o canal, deixa o seu like. Ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Pessoal, vamos fazer um exercício hoje de mão direita. O indicador e o dedo médio vão alternar aqui na primeira corda. Primeiro, a gente vai fazer sem apoio, ou seja, sem apoiar na corda de cima. A gente vai fazer. Primeiro, você toca com o indicador a primeira corda e logo em seguida alterna para o dedo médio. Então, vai ficar assim, ó. Conta até quatro, ó. Um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, três e quatro. Você pode começar aqui na segunda corda também fazendo a mesma coisa. Um, dois, três e quatro. Vai subindo, terceira corda. Um, dois, três e quatro. E assim por diante. Quarta corda. Quinta corda. E quatro movimentos aqui na sexta corda. Um, dois, três e quatro. Tocando assim, você tá tocando, então, sem apoiar na corda de cima. Ou seja, você toca e sai da corda. Agora, a gente vai fazer apoiando na corda de cima. Ou seja, você toca e apoia na corda de cima. Toca com o dedo médio a primeira corda e apoia na corda de cima. Cuidado pra não fazer isso, ó. Né? Não deixa o seu dedo escorregar. Pra corda de cima. Toca e apoia. Toca e apoia. Eu vou fazer bem devagar, ó. Tocou, apoiou na de cima. Mudou de dedo, toca e apoia na de cima. Isso é bom pra quando você tiver que acelerar e tocar bem forte. Quando a gente toca sem apoio, o som sai bem baixinho. Tá? Então, vamos lá praticar? Então, a gente conta. Um, dois, três e quatro. De novo. Um, dois, três e quatro. Vai subindo. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Quarta corda. Um, dois, três e quatro. Quinta corda. Um, dois, três e quatro. E a última. Um, dois, três e quatro. Você pode fazer esse exercício bem lento ou rápido. Então, eu vou começar lento e vou terminar um pouco mais rápido. É bom você praticar todo dia um pouquinho, até ficar automático o movimento. Quando você for tocar um solinho, então, você vai estar bem craque. Tocando, apoiando e alternando os dedos. Ok? Ok? Vou tocar bem lento agora. Tocando, apoiando e alternando os dedos. Tocando, apoiando e alternando os dedos. Tenta acompanhar, então, os dedos, né? As cordas aqui da mão direita. Procura alternar cada vez um dedo, né? O indicador e o médium. Por exemplo, eu começo aqui, né? Eu toquei aqui na mão direita com apoio, ó. Uma hora o indicador, a outra hora o médio. Procura não tocar com o polegar. Tá errado, tá? Então, procura sempre tocar com o indicador e médio e alternando os dedos. O solo vai começar aqui, na primeira corda, na terceira casa. Acompanha aí. E volta aqui para a segunda corda. E volta aqui para a segunda corda. Terceira corda solta. Repete o começo e o finalzinho vai ser diferente. Termina aqui. Você pode até terminar com o Dó maior. Fazer assim, né? Certo? Gostou da aula? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!